Então, esse caso, ele ficou bastante, foi um caso, sim, que deu muita repercussão em São Gaetano. Porque, primeiro, que eu acho que não tem, não sei se tem, naquela época, se tinha algum relato de um suicídio de uma criança tão nova, 10 anos o menino tinha. E aí, o que aconteceu? Ele era filho do guarda municipal. E essa escola Alcina do Nortevejão é uma escola... Primeiro, eu vou mandar um beijo para o Roberto Almanço, gente finíssima, um amigo que eu conheci na minha veia política. Mas, enfim. Então, essa escola Alcina era uma escola muito grande. São Gaetano, uma escola municipal bastante grande e o ensino de... tem um ensino aí a contento. E esse menino era filho do guarda municipal. E aí, ele levou a arma do pai dele, conseguiu descobrir onde o pai dele esconde a arma, pegou a arma e levou a arma para a escola. E aí, ele estava na sala de aula e, de repente, quando a professora estava virada... Quando a professora estava virada para... no quadro, anotando, uma coisa, o menino pegou e efetuou um disparo na direção dela. E o disparo pegou no joelho e ela caiu no chão. E eu acho que o menino se assustou, achou que ela tinha morrido. E aí, acho que ele ficou desesperado, ele pegou e saiu correndo da sala, foi para um lugar lá próximo e se deu um tiro na cabeça. Ah, eu ouvi isso na TV. Então, o menino tinha 10 anos de idade. E o menino, assim, que eu conversando com a diretora, com a professora ali, tentei entender o que estava acontecendo. E era um menino super carismático, bonzinho, sabe? Não dava trabalho naquela... Aqueles moleques, sabe, que... Vou falar em português, aqueles que dão trabalho danado. Não era. E, assim, todo mundo ficou chocado lá na cidade. Porque... Ninguém conseguia entender. Será que alguém influenciou o menino? Enfim. E o nosso trabalho de investigação, na verdade, foi para tentar descobrir isso. Porque não tinha muito o que fazer ali. Mas, no entanto, a imprensa ficou 15 dias. Para eu conseguir ouvir a professora, eu tive que despistar a imprensa. Porque eles ficaram na porta da minha... 15 dias na porta da minha delegacia querendo novidade. Que novidade que eu vou... Que novidade tem aí? Não tinha novidade nenhuma. Era um caso super triste de uma criança que tinha descoberto a arma do pai, levou para a escola, atirou contra a professora, achou que tinha matado, foi lá e se matou. Ali de criminal, digo, né? Muito pouco ali. Ali tem muito psicólogo. Mas, enfim. Nosso trabalho foi realmente tentar descobrir se alguém, algum adulto, alguém influenciou esse menino. E a professora? A professora... Voltou para a aula? Ah, foi um trauma danado. Mas ela teve um ferimento na perna, demorou para se recuperar, mas se recuperou. Mas, assim, foi um choque. Esse caso foi um parâmetro fantástico. Deu muita repercussão. Muita. Mas, no final das contas, aí eu tenho a minha teoria sobre isso. Porque eu fui com uma psicóloga na... Ouvi as crianças, que eram mais próximas dele. Eu tenho a minha teoria sobre isso. E não tenho a participação de mais ninguém. Nem o pai também não pode ser responsabilizado. Porque, enfim... Sabe? Como você vai responsabilizar um pai que perdeu um filho? Numa brincadeira dessa, né? Numa história dessa. Música Música Música